Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus replantios aqui, dos meus cactos, né? Que ganhou casa nova hoje. Olha só essa orelha de Miquel, gente. Que coisa mais perfeita. Agora me diz aí, a orelha de Miquel suas também, quem cultiva aí, fica assim pendente? Eu não sabia que ela ficava pendente. O que vocês acham? Aí, esses aqui, gente, esse aqui é da minha filha Elaine, né? Que eu presentei aí pra ela. Esse é da minha filha Erika e aquele ali é da minha filha Alice. E esse aqui também é meu. Esse aqui foi presente de uma conhecida lá da minha cidade, Coração de Jesus. Esse aqui eu decorei, como o vaso era maiorzinho, com a gila expandida, olha. O que vocês acharam? Ficou bonito. E os vasos? O que vocês acharam? Os detalhes. Esse aqui tem um detalhe, assim, de bordas, bem bonito, né? Esses aqui são os comuns, não tem detalhe nas bordas. E é isso, gente. Vim compartilhar com vocês aqui mais esse vídeo, né? E tenho mais cactos para replantar. Se vocês quiserem saber, deixem aí no comentário como é que eu faço, qual terra eu uso. Que nos próximos cactos eu posso estar gravando e mostrando para vocês. Se alguém interessar, deixem aí nos comentários. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!